Galerians e homens e vindos ao Rusar Family da Lapras! E se vocês deixarem o like agora em menos de 3 segundinhos, o meu pai não vai congelar o pezinho de vocês. É, senão eu vou congelar tudo, ó. Você vai congelar o pezinho? Vou. Ah, galera, então deixa o like. Aí quem tá com o pezinho cruzado, vem o vídeo. Vamos fazer o seguinte, papai. Quem tá com, ó, quem tá deitado, vai deixar o like com o dedinho mindinho. E quem tá sentado, vai deixar com o dedão. É. Será que eles vão conseguir? Eu acho que consegue. Só cuidado pra não quebrar o celular. É, mas tem que deixar devagarzinho, galera. Então comenta se você deixou com o dedão ou com o dedinho. É. E se inscreve no canal, ativa o sininho e agora eu vou embora. Sai daqui, Mickey e Tartaruga. Ai, como eu gosto de banheira. Mas isso aqui não é uma banheira. É a minha banheira. Mas aqui é o mar. É a minha banheira. Não é. Tem algum problema? Para de congelar tudo. Não, vou congelar tudo mesmo. Para, 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 para. Ai, não. Você vai me matar. Ai. Tais de gelo. Bolinha. 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 Vai um pouquinho pra baixo. Não. Ah, você quer ficar fazendo bolinha? Eu quero. Vai ficar fazendo bolinha pra mim? Só porque o West te abandonou. Agora você tá ficando brava comigo? Eu não. Ele não me abandonou. Ele me deixou com a minha mãe. Ele te abandonou. 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 Abandonou os pokémons mais fortes. Aham. Por que o Pikachu tá com ele até hoje? O Pikachu não é forte. Ele é bugado. Só isso. O Pikachu já ganhou de vários pokémons legais. Já perdeu pro Carter Peer. Já perdeu pra... É um pokémon insetinho de Alola. Mas já ganhou de Articuno de Mewtwo. Como eu falei. Ele é bugado. E você foi abandonado. Ninguém liga. E você não tem nem treinador em pokémon. Ah, é? É. Mas pelo menos eu não fui abandonado. Gostou? Gostei. E você gostou de ser abandonado? Para de falar isso. Isso não é legal de se falar. Ele falou que ia voltar um dia, né? Para. Ele sempre fala isso. Ele só voltou pro Charizard. Quem sabe pra mim. Você tá esperando ele voltar um dia? Sim. Você sabe que ele não vai voltar, né? Para de falar isso. Você sabe que o Ash nunca vai voltar, né? Bolinha. Ah, é? Vai ficar sem cereal. Tá bom, mas eu tô na minha banheira mesmo. Mas essa aí é a banheira de todo mundo, então. É a minha banheira. Eu fico aqui também. Ah, é? Então vem bem pertinho. Não, tu vai me congelar. Não vou. Prometo. Se tu me congelar, tu é bobo. Tá bom. Eu sou bobo se te congelar. O que você fez? A água não ficou mais quentinha. Não. O que você não fez? Seu dojeto! Ah, alguém... Eu vou internar esse meu filho. Isso é o seguinte. Opa, me mostra a Mega Evolução aí. Hã? Me mostra a Mega Evolução aí. Eu não tenho Mega Evolução. É verdade, né? E você também não? Mas eu não fui abandonado. Hora de falar isso. Isso não é legal. Você tem noção? Eu acho que eu vou te abandonar também. Ah, tá bom. Ah, é? Tá bom? Ai, ai, ai. Ataque psíquico. Ai. Que ataque psíquico forte, hein? Tá bom. Ataque psíquico. Ai. Esse é forte. Mas só que não é tão forte como eu. Mas pelo menos eu não fui abandonado. Volta aqui. Errol! Errol! Ataque psíquico. Você já é bravo? Eu bravo? Volta aqui. Volta aqui. Ah, pode ficar fazendo pipim em tudo. Ai, meu pai, você é muito engraçado. Pode ficar fazendo pipim em tudo. Um charpido. Oi, charpido. Suavão? Não, sai daqui. Você é chato pra caramba. Você é legal, Xabia. Não. Não sou. Você tem mega evolução, pelo menos diferente do meu pai. Por favor, por favor. Me tira daqui. Eu não quero ficar perto desse Lapras. Até ele te abandonou. Ele não quer ficar perto de você. De você. De você. De você. Lapras. Para de incomodar os outros pokémons. Você é um monstro de pessoa. Eu não sou uma pessoa. Você é um pokémon. É um pokémon. Oi, Krab do Ash. Oi, Krab do Ash. Suavão. Suavão. O Ash não abandonou o Lapras? Você estava no Professor Carvalho, né? Diferente do meu pai. Para de ficar fazendo isso com os pokémons. Ai, tá bom. Pelo menos agora eu estou longe. Ah, não. O que você está fazendo perto de mim? Você tem que ser cuidado e amarrado. Papai, sabe o que é pior agora? A gente está nadando no meio da cidade. O que tem? A gente tem que ficar no mar. Essa cidade parece mais vazia que o mar? Não, tem um pokémon vaca ali. É uma Mikitang. Respeita, é quadrada. Papai, eu não consigo ver de bastante água mais. Por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque você está mais fraco agora que eu te levantei. Ah, não. Aham. Quer ver? Eu tento usar algum poderzinho em mim. Pera aí, fica parado. Não, esse não. Esse não. Esse não vale. Esse não vale. Tenta usar psíquico em mim. Vai. Tá bom, pera. Fica parado. Não gostei. Gostou? Não, papai. Você já percebeu que a gente está preso no meio do lago da cidade? Ai, meu Deus. É só fazer uma simples coisa. O quê? Quer ver? Ó. Ô, caramba. Pera, esse aqui não é meu filho. Esse aqui é meu filho. O que a gente está fazendo? Dá oi para a vaquinha. Não, é para dar oi assim. Já deu oitinha. Agora, para de regalar que está tudo seco. Ai, 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 eu quero a aguinha, 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 eu quero a aguinha. Tá sequinho? Tá sequinho. Pera, vem, vem vindo, vem vindo. Eu esqueci onde é o mar, mas tudo bem. Você não esqueceu onde é o mar, né? Eu esqueci, mas eu tenho certeza que é por aqui. Ah, eu tenho certeza. Eu não tenho certeza, né? Aqui, ó. Bem vindo a essa nova banheirinha. Você gostou da banheirinha, pai? Olha o filho. Eu estou bravo. Você está bravo? Estou. Por quê? Eu estou na banheira. Você não disse que gostava de banheirinha? Eu gostava da minha outra. Tá, vamos indo para frente. Agora a gente vai ficar aqui, você vai afogar? Tá bom. Você não está fazendo pipi de novo, né? Claro que não, de onde é de mim. Você é sem vergonha demais, filho. Eu? É, você além de ficar falando dos defeitos dos outros, você é sem vergonha. Não, eu não estou falando dos defeitos dos outros, estou falando dos defeitos do oeste e eu te abandonar, né? Ai, meu Deus, ó, chegamos ao mar, pronto. Agora vai bem longe daqui, tá? É, mas eu ainda não consigo ver. O quê? Debaixo d'água. Ah, é? É. Bota os olhos. Tu está vendo? Não. E agora? Agora estou. Agora olha bem para mim. Ah. Sobe daqui! Você está me abandonando? Estou. Estou mesmo. Você é chato pra caramba, filho. Não, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, você é legal, você é legal, quando você não fala. Vem cá. Filho, vem cá. Filho, vem cá, volta aqui. Ai, meu Deus, ele vai fazer birra agora. Você vai ficar fazendo birra agora? Vai ficar fazendo birra agora? Você vai ficar fazendo birra agora? Para de ficar fazendo isso! Vou embora. Tá, vou com você, vamos lá. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Eu não vou sair, pronto, eu não vou sair, pronto, eu não vou sair. Eu não vou sair, pronto, entendeu? Eu não vou sair. Ih, agora eu não sei. O meu filho, nós. Cadê meu filho? Filho? Tá tudo bem? Tá. Eu estou numa piscina. Você tá babo? Tô. Quem manda ser assim com os outros, hein? Mas sabe que eu estou feliz? Ah. Pelo menos eu não fui abandonado. Foi sim, foi abandonado pelo próprio pai. Mas eu não ligo pro meu pai. Tá bom, então. Ninguém vai ligar pra você. Ah, é? É. Alô? Ed! Alô? Tchau.